A Chapa 1 tem como objetivo lutar pela garantia dos direitos e assegurar as conquistas dos educadores. Graças a nossas lutas, obtivemos várias conquistas nos últimos anos, a exemplo do Estatuto do Educador, Lições Diretas para Diretor, Concurso Público para 40 a Hora, Gratificação para Pró-Funcionário, sem falar nas milhares de progressões e titulações. Esses avanços devem continuar, por isso peço seu apoio e dia 16 de dezembro vote Chapa 1. Unidade luta por mais conquistas.